Elas são duas crianças Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar Foram juntos no outro dia como por magia, motocarro em pé Ela lá lhe disse a medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela Quando a noite o envolveu, ela dormeceu e sonhou como ela Então, bate, bate, coração louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver o teu primeiro amor A Cinderela das histórias a avivar memórias, a deixar mistério Já o fez andar na lua no meio da rua e a chover a sério Ela quando lá o viu encharcado e frio, quase o abraçou Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada e ele até chorou E agora nos recreios dão os seus passeios, fazem muitos planos E dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos E num desses bons momentos houve sentimentos a falar com você Ele pegou na mão dela, sabes Cinderela, eu gosto de ti Então, bate, bate, coração louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver o teu primeiro amor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver o teu primeiro amor Quando tu quiseres ter um abrigo E necessitares de um ombro amigo Lembra-te que eu sempre te amei E tudo o que quiseres eu te darei Tudo farei para ter tua paixão Tudo farei para saber o teu coração Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei para ser por ti amado Tudo farei para viver sempre a teu lado Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei amor, amor Quando tu quiseres ter o meu amor Quando tu quiseres o meu carinho E sentir saudade do meu miminho Vem para mim que eu cá estarei E tudo o que quiseres eu te darei Tudo farei para ter o teu coração Tudo farei para ter o teu coração Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei amor, amor Tudo farei para ser por ti amado Tudo farei para viver sempre a teu lado Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei amor, amor Tudo farei para ter o teu amor Quando te perderes na solidão Escuta bem, amor Escuta bem a voz do coração Ele te dirá qual o caminho Que te levará para o teu amor Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei para ser por ti amado Tudo farei amor, amor Tudo farei para ser por ti amado Tudo farei para viver sempre a teu lado Tudo farei para ter o teu amor Tudo farei amor, amor De quem eu gosto, nem as paredes confesso E nem aposto que não gosto de ninguém Podes falar, podes cantar, podes dizer também De quem eu gosto, nem as paredes confesso De quem eu gosto, nem as paredes confesso E nem aposto que não gosto de ninguém Podes falar, podes cantar, podes dizer também De quem eu gosto, nem as paredes confesso Oh rama, oh que linda rama Oh rama da oliveira O meu par é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda rama Oh rama do olivar Um claveiro, uma água furtada Cheira bem, cheira Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira Lisboa A fragata que se ergue na troa A fragata que se ergue na troa A farina que tem de caçar Cheira bem, cheira Lisboa Lisboa tem um cheiro de flores e do mar O grameiro, uma água furtada Cheira bem, cheira Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira Lisboa A fragata que se ergue na troa A fragata que se ergue na troa Cheira bem, porque o sangue destoa Lisboa tem um cheiro de flores e do mar Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai sair do viragou Que eu tenho uma desculpa Aqui que há mais do meio O rio do rio Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai sair do viragou Que eu tenho uma desculpa Alegrinha, alegrinha, os olhos por causar de ti choram nos meus olhos Alegrinha, alegrinha, os olhos por causar de ti choram nos meus olhos Ai meu amor, quem te disse a ti que a flor do campo era o alegrim Ai meu amor, quem te disse a ti que a flor do campo era o alegrim Alegrinha, alegrinha, os olhos por causar de ti choram nos meus olhos Alegrinha, alegrinha, os olhos por causar de ti choram nos meus olhos Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do campo era o alegrim Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do campo era o alegrim